Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesão e proprietário da Ateliê Menineteira. E na nossa aula linha 2 do Ninho Redutor, hoje a gente vai aprender a fazer o ninho, certo? A aula 1 foi o molde que eu já ensinei pra vocês aqui no canal, então se você não assistiu ainda como fazer o molde do seu ninho redutor, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo que vai ter, tá? Agora bora aprender? Bem, meus amores, então como prometido, a gente vai estar fazendo o ninho redutor hoje. O molde eu já ensinei vocês na aula passada, então se você não viu ainda esse vídeo do molde, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou estar deixando o link da aula pra você estar fazendo o molde do seu ninho redutor, ok? Aqui eu já peguei aquele meu molde que eu já ensinei pra vocês, cortei uma vez no tecido liso e uma vez no tecido estampado, ok? Ó, eu já deixei aqui alfinetado frente com frente do meu tecido, ok? Aqui eu quis usar um de bolinha e um branco liso, tá? Se vocês quiserem misturar duas estampas é opcional, vocês que sabem, ok? Mas nesse primeiro momento vocês vão pegar aquele molde de vocês e só vão cortar aqui, tá? Em dois tecidos, de preferência dois tecidos com cores diferentes, pra ficar mais legal o ninho redutor de vocês, certo? Então eu alfinetei e agora você vai levar pra máquina e a gente vai costurar. Ah, deixa eu falar uma outra coisa pra vocês. O molde eu ensinei vocês com a ponta quadrada aqui, né? Por quê? Porque ele também serve caso você queira lá no fim, prender ele com o botão de pressão, tá? Esse aqui eu vou fazer bem simples, eu vou fazer ele só com aquela amarração. Então eu decidi arredondar, tá? E é muito simples, é só você arredondar lá a ponta, eu falo isso também lá no vídeo do molde, tá? Então aqui eu fiz arredondada porque a gente vai fazer mais simples, ok? Então meus amores, vocês vão pegar nessa ponta aqui, ó, que começou a arredondar e vão fazer uma costura, vão costurar ele todo, tá? Ó, a peça toda, ó, até aqui, ok? Então vai ser uma costura de uma ponta em volta da peça toda, ok? Então começa aqui nessa ponta, onde tá começando a arredondar e vai parar lá na outra ponta, onde tá começando a arredondar também, ok? Costura reta, vamos pra máquina então. Bem, meus amores, então fiz aquela costura em volta da peça toda até chegar próximo da ponta arredondada, como eu falei pra vocês, ó. Nessa parte aqui, na parte externa, pro lado de fora aqui da minha peça toda. Agora a gente vai desvirar essa peça, ó, vamos puxar, desvirar ela. Se você quiser passar uns piques em volta dela toda, da costura que a gente fez, pra que ele não corra o risco de ficar, na hora de pôr o enchimento e não ficar tão arredondado, as pontas, você pode. Bem, qual que é o processo que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou levar pra máquina. Vou me esticar aqui bem pra vocês verem. Tá? Eu vou usar, pra fazer aquela canaleta, pra passar o cordão, vai vir uma canaleta aqui em volta, né? Pra essa canaleta, eu vou utilizar uma fita de gorgurão número 9 aqui, ó. Já selei a ponta, queimei com um isqueiro, tá? Queimei ela com um isqueiro. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrá-la, com o dedo aqui pra dentro. Vou pegar minha peça. Vou posicionar ela aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ó. Por isso que tem que tá aberto toda essa parte aqui de baixo. Tem que tá aberta. Por quê? Porque a gente vai levar na máquina agora, tá? A gente pega aqui até onde começou, tá vendo? Ó, que a minha costura tá aqui. Eu vou deixar um dedo aqui de costura, tá? E vou passando em volta dele todo aqui a máquina, tá? Vou fazer uma costura reta aqui, de um lado primeiro. Vou pôr em toda a extensão dele. Depois eu venho e passo a costura do outro lado, tá? Então, vamos pra máquina. Bem, meus amores, então, vocês vão esticar. A abertura tá aqui pra baixo da minha peça. Eu vou esticar assim, ó. Ela. E vão passando aqui, ó. Deixei um dedo aqui da minha costura onde já estava. E agora, vou começar passando a costura de um lado. Vou fazer isso em volta da peça toda. E depois eu costuro o outro lado. Ok, ó. Dobrei. Essa pontinha aqui pra dentro. Tá? E agora, eu vou costurar aqui na máquina. Bem, meus amores, ó. Eu estiquei a minha peça aqui, ó. E fui costurando ela toda aqui, ó. Na extensão. Certo? Por isso que tem que ter uma abertura grande lá embaixo. Né? Não pode costurar nenhuma parte lá embaixo, como eu falei pra vocês, né? Pra poder passar essa canaleta. Agora, ó. Que eu fiz essa costura de um lado inteiro. Eu vou fazer uma costura do outro lado inteiro. Mesmo processo, só que desse outro lado. Ok? Já dobrei aqui, ó. Porque eu passei aqui desse outro lado. E eu vou fazer o mesmo processo aqui, com a costura reta. Bem, meus amores. Então, a gente foi lá. Já costurou a canaleta, ó. Como é que ficou a nossa canaleta. Certo? Antes de eu passar a minha fita na canaleta. Porque a gente tem que fazer a parte da fita, viu, gente? Passar a fita nessa canaleta. Antes de você colocar enchimento, né? Então, bem. Antes de fazer isso. Eu vou desvirar minha peça aqui de novo. Pro outro lado. Pro lado avesso. Por quê? Alguns vídeos as meninas ensinam a costurar essa parte de baixo inteira só no fim. Essa parte da abertura. Eu fiz isso e deu muito trabalho. Então, eu quero ensinar pra vocês de uma forma um pouco diferente. Deixa eu abrir ele aqui bem. Ó, eu quero que vocês peguem aqui a ponta. Ó, deixa eu focar aqui nessa parte, que é a parte que a gente vai costurar. Né? Ó. Eu quero que vocês coloquem uma ponta aqui na outra. Ó. Eu quero que vocês façam uma costura agora aqui, nessa parte avessa, que feche daqui até o começo aqui. Ok? Então, eu quero que feche daqui até aqui. Depois, daqui até aqui. Tem que ter uma abertura aqui, tá? Pra gente colocar depois o enchimento aqui, tá? Então, recapitulando. Daqui até aqui. Deixa mais ou menos um palmo aqui. E depois daqui até aqui. Ok? Aqui, aqui. Vamos pra máquina, então. Bem, meus amores. Ó. Então, eu fui lá na máquina, fiz a costura aqui, ó. Retrocesso, lembrando, retrocesso aqui e retrocesso aqui. Deixei essa abertura, um pouco mais de um palmo aqui. Aí, continuei a costura aqui e vim até aqui. Certo? Agora, a gente vai desvirar essa peça. Pode puxar por qualquer um dos lados aqui, que vai dar pra desvirar. Agora, antes de passar a nossa fita na canaleta aqui, a gente vai fazer a marcação do meio do nosso ninho, certo? Então, vamos pegar o molde lá, que eu já ensinei vocês. Lembra que a gente tinha feito ele assim pela metade? Depois, eu cortei ele, né? Pra poder abri-lo. E nisso, a hora que ele tava aqui, eu já aproveitei e cortei naquela nossa marcação do meio aqui, ó. Pra dividir essas duas peças. Por quê? Porque agora, eu vou precisar fazer uma marcação aqui, ó. Eu prefiro utilizar a parte do colchãozinho aqui do meio, que eu gosto de chamar, né? Essa parte do miolo pra fazer a marcação. Mas também dá pra colocar ele aqui, ó. Pra vocês verem se a marcação tá correta. Ó. A gente estica ele aqui. Então, vocês podem usar qualquer um dos dois pra fazer a marcação. Ou essa parte daqui, ou essa daqui. Eu prefiro essa daqui. Eu já conferi, vi que deu certo. Agora, eu vou passar um giz aqui pra marcar, tá? Ó. Vou passar um giz em volta dele todo. E daí, eu vou levar pra máquina de costura. E vou fazer uma costura reta aqui em volta dele todo. Ok? Bem, meus amores. Então, eu fiz aquela marcação do colchãozinho aqui do meio. Né, ó. Passei uma costura reta em volta da marcação toda. Tá? Agora, a gente vai fazer a parte de passar a fita na canaleta. Eu tô utilizando aqui uma fita de cetim número dois. Vou dobrar aqui, ó. Vou pegar um alfinete desses, assim, de fralda, que o pessoal chama, ó. Vou vir aqui e vou ir passando nessa canaleta aqui. Tá? A gente vai fazer esse processo aqui, ó. De passar a fita em volta dele todo. Ok? Até chegar na outra ponta. Bem, meus amores. Então, aqui, ó. Eu já passei a minha fita na canaleta em volta dele todo, ó. Até chegar do outro lado. De fita, eu deixei sobrando em cada ponta em torno de 35 centímetros. Aqui. Tá? Agora, a gente vai pra parte do enchimento. E eu vou usar fibra siliconizada pra colocar em volta dessa minha peça. Essa parte é muito simples. A gente vai... Só vai enchendo aos poucos de um lado. Depois eu encho do outro. Por isso que é importante deixar essa parte aberta e essa abertura aqui também. Certo? Então, agora, pra encher nossa parte daqui da canaleta, a gente vai usar fibra siliconizada. Tá? E eu vou enfiar aqui, ó. Por essa abertura que a gente deixou. Eu vou enfiando mais ou menos até a metade aqui. Depois eu vou do outro lado e encho também. Por isso que tem abertura dos dois lados da peça. Certo? Eu vou terminar de encher aqui as minhas canaletas e eu já volto. Bem, meus amores, ó. Eu já enchi aqui as minhas canaletas do lado, ó. Agora, aqui pra dentro, eu não vou usar fibra siliconizada. Eu decidi usar manta acrílica mesmo pra formar igual um colchãozinho, ó. Aqui, eu não fiz uma tela C no TNT. Mas eu indico você na hora de fazer lá a sua peça. Porque essa daqui depois eu vou acabar desmontando ela pra guardar. Tá? Mas na hora de você fazer pra venda, eu aconselho você a pôr um TNT aqui por cima. Tá? Pelo menos de um dos lados da peça. Ou fazer um sanduíche com TNT. Duas camadas de manta acrílica comum mesmo que tem aqui. Tá? E passando umas costuras reta. Nem precisa ser uma tela C mesmo. Aquele... De quadradinhos. Pode ser até mesmo só costura reta, assim, ó. Prendendo o TNT na manta acrílica. Pra não correr o risco dela dançar. Eu vou mostrar só aqui pra vocês dessa forma, como eu falei. Porque depois eu vou desmanchar isso daqui pra poder guardar. Tá? Então, por aquela abertura que a gente fez aqui, ó. Deixou aqui embaixo, vocês vão colocar. Tá? Então, essa parte não tem segredo. A gente vai enfiar aqui. E depois ajeitar. Ficou assim, então. Nosso colchãozinho. Já coloquei a mão aqui, ajeitei. Por isso que é bom você fazer um quilte, né? De TNT junto com a manta acrílica aqui. Pra ela ficar melhor na hora de você colocar ela aqui dentro. Tá? Agora, pra fechar essas aberturas. Você pode usar uma costura invisível. Tá? Ou ali na máquina mesmo. Fazer uns pontos mais larguinhos. Ó, junta aqui, ó. E já tá até meio que dobrado aqui pra dentro. E você pode fazer uma costurinha reta nele aqui pra fechar. E aqui também, ó. Nas pontas. Tá? Do arredondado. Se você quiser, você pode unir aqui as pontas, ó. Pra dentro. Certo? E ir passando alfinetar ou passar um ferro. E depois ir lá na máquina, ó. E costurar tudo ele aqui em volta. Certo? Eu vou fazer uma costura invisível aqui mesmo na ponta. Certo? E aqui também. Vem, meus amores? Então, eu fiz uma costura invisível pra fechar aqui, ó. Toda essa parte. E agora a gente vai puxar aqui na nossa canaleta, ó. Certo? Então, a gente vai puxar ele. Ó. A gente vai puxando e ajeitando. Eu vou puxar aqui, ó. E eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Vem, meus amores? Ó. Eu puxei ele todo aqui, ó. E agora, chegando aqui no fim. A gente vai dar, né? Um nozinho aqui. Ou um lacinho. Alguma coisa assim que prenda. Ó. Aqui, pra deixar ele mais bonitinho, depois, é legal você colocar um laço aqui, ó. Que, enfim, no meio da fita. Numa próxima aula que eu quero mostrar pra vocês o mosqueteiro, eu vou mostrar depois. Eu tiro uma foto pra vocês, como colocar um lacinho aqui, que vai ficar super bonito. Viu? Olha que graça. E dá pra usar dos dois lados também, tá? Aqui a gente precisa ir ajeitando bem, ele fica bem bonitinho, viu? Ó. Que graça. Agora você pode usar do outro lado também. Ó. Só virar. Ó. Certo? É legal fazer um travesseirinho pra combinar também com o ninho. Olha porque é legal esse estilo aqui, arredondado. É legal quando você vai fazer com essa abertura aqui, e você não vai colocar botão de pressão. Se você não for colocar botão de pressão, por isso que é interessante você fazer o arredondado. Pra ele não ficar com as pontas aparecendo aqui embaixo depois. Viu? Então, o quadrado é interessante só quando a gente vai fazer com botão de pressão pra fechar. Tá? Aí você pode jogar o laço pra cá. Ok, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e aguardo vocês na próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma